Eita porra, carai, jogou muito, jogou muito, carai, jogou muito, muito, muito Amassou, velho Relaxa, gente, não baga o nosso time, porra Tá doido, porra O clock é muito ruim, velho A gente tem você no time, velho Não adianta ter eu no time, não Da cal é ruim, vamo, vamo clock, vamo clock, vamo clock Aqui é a cal do Ronald, tá maluco Do tio o clock sobe pra cabum, pra cima É isso, fica lá até acabar o jogo Ninguém com a gente em time Oi Ou tem? Tem ou não tem? Eu não tenho, não sei Daqui tá feio Muitizinho até umas horas Pode comprar caça, né, Lilian Pode recorrer, velho Pode comprar tudo, vale comprar tudo Ah, você não pode ir Só não tô ali o Rafael Mas a gente tem que matar o tempo Ô, Cero, ô, Cero Tá indo até cagar de snap ou não, né? Jogo Pega a... A mata-pombo, v**** É o v**** Eu vou ficar minhando Minhando? Na cara eu só, na cara eu só, na cara eu só Porra, mas até acertar a cara de alguém Pô, os cara só ficam parar atrás de geu, v**** É, num ponto você tem um ponto. Tem um mag 7 pra dropar. Tem um mag 7 pra dropar. Vai cair mais. Vem, Racha. Tá comigo, homem. Você fez voz triste, mano, pra usar a arma de puta. Rapaz, oxe, que tributado eu c... Pô, eu não vou nem com a Reza de Santo eu jogo, menino. Tem que aproveitar enquanto o Bate tá indo. Enquanto os caras voltarem, saber que tem arma tributada em dois, tu acha? Oxe, eu quero lá saber de arma tributada, meu bro. Eu quero saber de que correr, viu. Eu não consigo dar o mesmo, não, é mesmo. Irmão, o cara fez foi 22 kills. Cê acha que eu sou besta, é, no... Pô, eu fiz 16, eu quase cheguei e morri. Chapéu de otário é marreto, mas é raro, fio. Aí, no, bro. É raro, no, bro. É só 20 kills, pô. Tá ranqueado, seu filho. Aí, bau bau aqui, quem quiser, mano. Tô bem de bau, mano, esse emulador aqui, não. Tá nessa casa aqui, ó. Inimigo à vista. Eu quero arrumar um emulador igual o do Rasha, que dá pra usar o bypass safe, é. Não, abre tudo, meu já, porque eu uso o safe, que não toma ban. O do Rasha não toma ban, não? Não. E abre o bagulho todo? Abre. Oxe. É, mas ele tem que fazer um sistema todo de sense aí, senão fica a merda. Não é Rasha ou não? É, desbuguei no começo, já é. Mas FPS dele fica bom? Não. Fica. Eu jogo 90, não. É, eu dei 90, mas mesmo assim, se não cai 90, não cai 240, não. Duvido que não, sério. Tem um emulador que tanca, não. Ah, o meu era assim. Ah, deixei o Groza aqui na caixa, velho. Inimigo à vista. Groza quanto? Groza normal, Groza normal. Tô com meio cima, velho, agora. Bora, meu time, bora, nobro. Pra cima, vai já. Vou comprar a chave do Bucky aqui. Ó, ó, que tem. Tem não. O que você tem? Tem não. Cara comigo, minha... Minha... É um squad, é um squad. É um squad. E cara com o nobro aqui, cara com o nobro, cara com o nobro. Vá cá, rapaziada. Eu tô atrás aqui que marquei, troca. Ele tá negativado na aguinha. Tem que ir na atividade, aqui vai ficar só de coquinho. Já sabe a fera, viu? Uxa, tá vindo aqui na minha reta aqui, nobro. O carinha? É outro, sim. O carinha que mora logo ali, filho. Não é o mesmo, não. Tá. Ele tava rotacionando aqui, dois caras com o meu. O que tá marcado aqui, não é ele. Tá negativado, tá negativado, troca. Tá negativado esse cara. Time, morri, morri, morri muito. Joga pra trás. Caraburra! Tá chegando. Vai dar um cover aí, viu? Tem dois. Dois colados aqui comigo e um lá em cima. do morrão. Eles não rusharam, não. Deu bom. Tem. Já vi um passando pra direita, senão. Joguei direita fora aqui. Deu, 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 deu. É sério isso aí, não, bro? Só jogar. Ué, cara, não tem arma de urso, não. Ué. Deu um desclog. Lá em baixo, lá em baixo, lá em baixo. Ah, não, tá no carrinho, tá no carrinho. Tá no carro, tá no carro, alguém, então. Ah, vou jogar também. Vale não, vale não, no, bro. Não, não, pegou não, pegou não, relaxa. Tinha um time no bunker da... Não pegou nenhum tiro. Tinha um, joelhão. Eu juro que não pegou nenhum tiro. Eu vi só o fumaceiro. Ué, eu comecei a partir, eu falei, vale comprar não sei o que, vale tudo. Aí eu falei, opa, esquece. Que sorte, não acertou o cara. Ele jogou antimatéria, eu fiquei nervoso, por isso que eu morri. Ó, sem antimatéria e sem barro, tio. Mas Lilian, não deu nenhum dano no cara, relaxa, Lilian, tá em casa. É, eu vi aqui. É, olha direitinho mesmo, senão quem perde é tu, tá ligado. Eu acho que essa aí tem que liberar essa, eu vou deixar essa aqui full tudo. Tá doido. É, vai jogar no bunker. É, mano, vou ter que voltar em clube pra pegar um capa. Tem loja aqui, cara. Vou pegar aqui dentro da frente aqui, ó. Cadê o Rasha? Filha da... Dá um tiro, filho. Vamos racha aqui, vamos racha aqui. Ah, é a drapa de roupa, mano. Uma preguiça de ficar aqui. Já botei na lata, deu... Ai, ai, morri. Morri. Meu Deus, Rússia, esse cara é racha, vamos rachar. Já fulgou já. Tentei cair, mano. Longe pra... Tô lavando a briguinha. Aqui vai ser uma merda sem gelo agora. Tem um gelo, mano. Vai comigo já, ó. Será doido? Eu em cima do coisa lá, do... Agora que tá vindo a gente. Não, do outro, do outro, lá na frente. Ai, 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 quember. Ele cai no cerola, cai no cerola. Ele está andando igual o pão, sei lá. Morri, morri pra ele, morri pra ele. Tá no ódio aqui, o miserável. Finalizou. Aqui no meu pé, bem no meu pé mesmo. Tá com racha. Segura o racha, calma. Segura o quê? Ó, segura aí, ó. Vai aí, segura aí. Segurou mesmo. Qual é, não me lutinha não? É o meu mano rachonido. Foi todo mundo? Perdei minhas coisas a tudo. Foi todo mundo. Os caras estão vindo pra cá, hein, meu brus. Os caras que te mataram. eu tô vivo tô vivo agora os cara voltou aí Nutella não menino eu deitei um desses cara ainda vou puxar trocação com eles você mesmo rapaz roubou o outro cara eu queria gelo time tem muito gelo não 10 então drop aí é só roubar o novo calma aí cara deixa eu ver que o cara vai morrer eu tô aqui no bloco moita 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 miserável moita igual cai no bloco você mesmo que ele vai me arrumar mano um time no bunker um time no bunker racha indo pra cá só joga joga aqui pra cima ah tem o cara chegando meu loot aqui também um tiro um tiro CR7 troca um tiro CR7 aí Bac joga nele Bac calma aí tô com 10 de vida vai vir outro time costa minha vai não costa tem a gente não tem costa aqui em cima já tava subindo não tô subindo mas tô subindo também subindo um outro Bac um tiro Bac um tiro ele Bac tomei tiro do lado da casa do outro lado da onde foi que tomei tiro tem um carinha aqui teto não tem granada que doença derrubei um joga aqui comigo então tô contigo tô contigo tá todo mundo aqui já só vou lá do outro lado voa ah eu vou lá até a não f*** eu vou lá até a vai ter lá na casa ruim eita fecha venha chegou um time aqui v.. ah o pano tu se matou botequinho um tiro um um tiro um deitaram ele derrubei um derrubei um tem que levanta o filho da p**** tem uma na direita quebra o gelo quebra o gelo morreu 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 o time que tava aqui não tem no gelo tem no gelo derrubei o lado 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 da minha habilidade está em cooi eu acho que é o bruto vai pegar de lado vai pegar de lado vai pegar de lado vai mais um mais um mais um mais um eu vou até a alma aqui ó fora de sala que Deus me deu a morrer pop tem que fazer gel não para não parei uma bala de uma bala calma valeu vou rezar ele tá trancada tá chegando resto do time tá comigo bacolado aí cima do morro tem um e tem outro bag tem mais um cima do morro lá viradão um tiro tá um tiro tá um tiro mesmo na torre tá salvando no nobro que tá se salvando o que eu dei aqui é um tiro no bloco e a moeda cadê o time da moeda mano tinha um aqui atrás que eu não tinha não mas o bruto é com moeda tem que chegar na loja vai ficar com o caralho mas tá assim tem cara lá não tá de boa cara botecou muito o barra esse não tinha gel não ele o ponto de retorno aqui na torre aí vai tirando um nobrou é um time full é um time full pô tô no meio da 6 que eu vi boa nobra tá morrendo por um paraquedas eu acho eu vou cair aí onde é que tá os caras tô vendo não vou cair no bolo aqui vou cair no bolo pode cair pode me morrer eu vou 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 morrer tem cara comigo eu vou compondo o caro o bruto não sei onde ele tá não tem uma árvore aqui embaixo tem um na árvore aqui embaixo lá em cima lá em pique no bruto lá em pique no bruto vamos ficar lá vamos subindo vamos subindo eu fui eu ia falar pra tu abri na esquerda aí que tu ia matar o cara que tá aqui comigo cara tu não vai sair daí eu tenho um volta eu coloco Nossa, parou na hora de salvar você, que eu vou botar gelo. Tava só agachando e botando e salvando. Vai entrar lá porque tu healou um kit, eu acho. Eita... Fleco. Sobe na caixa aí, baco. Vou subir, vou subir bolado. Vai, nada. Vai, nada. Racha, foca lá no back, racha, pra ajudar ele. Roubeu lá no morro. Mas foca no back, racha. Ah, tá de lança, vinha. Tá aí, ó. Tá em cima da casa aí, ó. Derrubei um na granada. Calma aí, baco. Eu vou mostrar esse cara aqui como é que se faz com a... Mostra, racha. Mostra ele, racha. Aí, racha, agora. Doma. Doma. Derrubou. Derrubou já, ô. Tem ciclo já, racha. Ali, pega um negócio pra mim, por favor. É um squad lá em cima, o back. É um squad lá em cima. O que o squad morreu, isso era um. Ah, eu vi, eu vi. Ah. Eita, racha ficou no penduro ali, ó. No caminho. Tá ruxando, baco. Tá ruxando já, um pra esquerda aí, ó. Tá ligado, tá ligado. Pila, racha. Racha não tá nem no prazer, cara. Da vida, já. Ai, cê doido. Ué. Tá bem, pô. Tá cada um ganhando 500. Foda. Ganhando. Puxou esquerda. Esquerda ruxando, esquerda ruxando naquele gelo parada aí. Eu vi, eu vi. Tem um aí. Tem um campeonato. É campeonato, o Boca. Ah, dá-se. Boa. Paz eu dar, hein. Eita, escorro, paga a boca. Tá salvando, cara. Pulou. Sou eu, porra. Sou eu, porra. Sou eu, porra. Jogou muito. Jogou muito, muito, muito. Jogou muito, muito, muito. Porra. A massa. Tinha, tinha. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar e comentar o que você achou desse vídeo. E se querem mais vídeos desse tipo. Valeu, e até o próximo vídeo.